E o que eu ia te falar, esse crescimento do surf aí aumentou muito o crowd, muitas pessoas começaram a ser simpatizantes do esporte, se enxerga com bons olhos esse crescimento que o surf deu, esse pulo que o surf deu, foi violento o crescimento do esporte, né cara? Cara, o surf ele deu essa explosão por causa do Medina, na verdade é o seguinte, o Medina ele leva todos os brasileiros nas costas, essa aqui é a real. Tu acha que seria diferente o julgamento dessa última etapa se o Medina estivesse competindo? Não cara, o julgamento é o que eu te falei, os caras não estão ali pra prejudicar e favorecer ninguém, entendeu? Os caras querem ver, é assim, como é que funciona o surf? O atleta, ele quer que se foda, ele não quer saber o que tu tá sentindo, ou o que tu tá passando, o que ele quer saber é que ele vai entrar na água e você deu o teu melhor, o 100%, só que é o seguinte, eu também não quero que se foda, mano, eu quero saber que ele vai entrar na água, eu vou dar o meu 100%, mas eu quero ver ele dar o dele também, entendeu? É assim que funciona. O Medina mostrou que tá voltando com tudo aí, né? Quem pôde ver o vídeo que rolou dele aí, hoje, né? Rolou um vídeo dele aí, Maresias, aí descendo Maresias gigante, ele tá vindo com tudo aí, né? E tu acredita que ele volta a ter um título de novo aí, não, o Medina? Acredito. O Medina, ele é um moleque muito predestinado e determinado, né, cara? Quando ele vai em busca do objetivo dele, ele vai pra ganhar. Então, eu acho que ele é um cara muito completo no surf. Ele deu essa parada pra... Ele deu essa parada que eu achei, eu achei essencial essa parada que ele deu pra ele, né, cara? É muita pressão, é muita pressão, sabe? É muita pressão. Tu imagina o moleque, o moleque é tricampeão mundial, bro, né? Já vi de uma Olimpíada também que foi, né, meu? Entendeu? Uma coisa de correr atrás, ele teve um título mundial na sequência. Porque, na verdade, é o seguinte, bro, todo mundo, ninguém queria que o Ítalo for. O Ítalo foi campeão, foi campeão olímpico, pô, show. Mas todo mundo queria que o Medina fosse campeão olímpico. A maioria, entendeu? Queria que o moleque fosse ele o campeão olímpico. E pelo que parece, é o direito do campeão mundial tirar um ano de férias, não é isso? Ele tem o direito de um ano de férias. Quando o cara torna-se campeão mundial, ele tem o direito de um ano de férias. Ele tem a vaga dele lá garantida pro ano que vem. É que muitas pessoas ficam questionando isso aí também, gente. É o direito do cara, ele tem o direito dele, é merecedor querer fazer isso. Tem títulos, tem campeões do Ítalo que não optaram por essa... Porra, se ele quisesse falar pra todo mundo, falar aí, meu irmão. Obrigado, o surf me deu muita coisa. Parei. O moleque tá bem de vida, bro. Ele não precisa mais de porra nenhuma, cara. Ele não precisa mais mostrar nada pra ninguém. Que ele tinha que mostrar, ele mostrou. Ele é tricampeão mundial. Mas eu acho que ele vai vir em busca de outro título. Ele não vai cumprir tabela, não. Eu acho que ele vai trazer mais um. Sim, ele vai ganhar mais uns dois títulos mundial aí. Quando ele tiver cinco títulos, ele para. Ó, nós estamos com... Ele tá com três. Ó, o profeta dadá. Quando ele meter mais dois títulos mundial, esse corte vai bombar aí, mano. Medina vai ser peito de campeão mundial. É, agora eu tô torcendo muito pro Felipe ser campeão mundial esse ano. Eu já tava torcendo pra ele ser campeão mundial o ano passado. Bateu na trave aí. Acho que é a vez dele, né, cara? Mas eu acho que, cara, tudo favorece a ele. Afinal, em Trastor, é pra ele, bro. Tá na casa dele. Ele conhece aquela onda que eu tô se fando ali já há muito tempo.